Eu sempre fiz dança, só que eu fazia um outro estilo de dança. Eu fazia jazz, mas o meu jazz era muito clássico. E eu não me sentia tão, sabe, abraçada por aquele estilo. Aí, há um tempo atrás, eu descobri o estúdio. Aqui você percebe que você não precisa ser o estereótipo do momento que você precisa. E que tudo bem você ser normal, e até legal você ser normal. Quanto mais diferente, melhor. E aqui, todo mundo é diferente, todo mundo se reúne pra fazer uma coisa junto. E ninguém na sala é igual, ninguém faz as mesmas coisas, todo mundo vive diferente. Mas quando a gente tá aqui, uma hora por dia, uma hora e meia, a gente vê o quão parecido a gente é na nossa diferença, entende? Então, é muito legal. Aí eu vim e entrei logo na aula de hip hop. E aí eu me encontrei aqui, vi que era bem meu estilo. Só que é uma questão de tempo, né? Então, na primeira semana, eu implorava pra André pra eu poder fazer a aula de sapatilha. Porque eu não conseguia fazer nada com tênis. E eu tropeçava, eu caía. E eu era ruim pra caramba. E aí, aos poucos, você vai pegando o jeito. Você vai descobrindo o que o seu corpo pode fazer. Meu nome é Elis Poleto, eu tenho 18 anos, sou estudante de medicina veterinária, faço hip hop aqui no Estúdio A. Vou trabalhar pra fazer o street jazz também. É isso. É isso. Ok. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri